Estou aqui com a irmã Tereza, irmã Tereza Arruda, ela é praticamente uma das pioneiras aqui da igreja de conjunto José Bonifácio, é da época do grupinho, tradicionalmente chamado como grupinho, ela juntamente com o Moacir, foi uma das pessoas responsáveis pelo surgimento aqui da igreja na comunidade de José Bonifácio. Sabe, Levi, lembra muita coisa, mas depois de vida de doença, a gente perde, mas quando nós começamos, foi justamente, era um dia só, a irmã Eurídez encontrou com outra, a irmã, e no caminho, na rua, nós encontramos e perguntamos para ela, e como, onde que a senhora estava? Ela disse, irmã, nós vamos se unirem aqui no grupo e aí conversar com o pastor Haroldo, o pastor Haroldo, ia fazer uma reunião com nós, e aí nós fomos reunir. fazendo, que estava junto, o Moacir, o irmão Pedro, né, que eles já estavam se encontrando com, se encontraram com o... O irmão Miguel era daquela época? Não, ainda não, não. Aí tem o pastor, né, pastor Haroldo, a esposa dele também, ela estava lá, a gente junto conosco, aí nós ficamos um tempo, depois desse tempo, aí começaram a aparecer as pessoas, umas vezes, uma viram, outras viram, e começamos assim, né, foi justamente quando chegou a graça, assim, outras pessoas que foram chegaram, e a gente foi começar, chegou a mãe do Guilmar, né, irmã da Áurea, né, irmã da Áurea, bom, irmã Tereza, muito obrigado, nós agradecemos a participação da irmã Tereza, nessa, nesse Remember, desses 30 anos da Igreja Adventista, aqui de Conjunto José Bonifácio. ...que não tinha também, né, então nós mudamos pra cá e começamos a fazer isso, continuamos frequentando a vida, e daí fomos localizando as pessoas que já conheciam a mensagem, que já era uma divindica, né, e temos início, uma nova igreja aqui, né. Até no Carnaval, tinha aquelas coroas de dançar, aí, nós ainda congregávamos no meio de tudo aqui, mas Deus estava sempre junto conosco. A minha experiência, meus irmãos, é, quando eu vim aqui na Igreja José Bonifácio, nós, a igreja já tinha um início desde 1981, e eu cheguei aqui em 1985. E, nessa época, nós tínhamos uma grande dificuldade, que nós nos reuníamos num salão onde lá existiam várias denominações, e as nossas dificuldades eram que todos os cultos nós teríamos que carregar cadeira pra outro salão, tempo de batismo, então nós tínhamos que ficar, às vezes, até uma hora da manhã pra desmontarmos o tanque, e realmente foi uma grande dificuldade. Eu sou adventista desde pequeno, mas, realmente, eu me batizei em 1985 nessa igreja, na época do pastor Levi Borrelli, e eu me lembro que eu fui batizado pelo pastor Ronaldo de Oliveira, e, naquela época, nós tínhamos um grupo muito animado aqui, inclusive, como os irmãos sabem, eu não sou muito de brincadeira, e eu lembro que nós estávamos num acampamento, numa noite, e naquela época, os acampamentos que nós fazíamos eram muito animados, e nós juntamos um grupo de jovens, e nós jogamos um sapo numa irmã, e essa irmã sofria do coração, e, no outro dia, ela quase me matou. E eu quero, também, agradecer aos irmãos que colaboraram conosco, principalmente, um irmão que, ele me trouxe pra igreja, porque, na época, eu estava afastado, o irmão Miguel Aquino, e, quando o irmão Miguel foi na minha casa pra oferecer o estudo bíblico, eu fiquei muito animado, porque eu lembrei, também, da oração que eu pedi a Deus que eu voltasse pra igreja. Então, eu quero agradecer, de coração, principalmente, a Deus, de pertencer a essa igreja tão maravilhosa, e a força que os irmãos me deram, aqui, José Bonifácio. Muito obrigado. Eu sou o Diógenes, alguns aqui, talvez, não lembrem de mim, mas eu sei que temos muitos dos jovens aqui, que, hoje, têm filhos, também, que vão lembrar da classe do juvenis. Eu vim pra essa igreja, no ano de 81, quando nós mudamos aqui pra José Bonifácio, e, naquela época, a gente veio de Vila Mirante, e eu pensava assim, aqui ninguém me conhece, então vai ficar fácil de sair da igreja, né? E, na sexta-feira à noite, eu e minha irmã, fomos procurar a igreja da sexta-feira, e achamos. Aí, falei, bom, não custa nada ir no sábado, né? E, de manhã, chegamos no sábado da igreja, e a surpresa que nós tivemos, encontramos ali o irmão Edivaldo, né? E foi uma recepção muito calorosa no grupinho, que traz muita saudade pra gente, e, desde aquela vez lá, nunca mais pensei em sair da igreja, né? E, com esses jovens, a gente foi aprendendo muita coisa. Mas, o trabalho que eu estive mais envolvido, aqui em José Bonifácio, foi quando eu e o Levi tínhamos a classe do juvenis. Mas, outra coisa também que a gente tinha naquele tempo, eram jovens. Nós fazíamos uns programas de jovens muito interessantes. Eu acho que, com os recursos que tínhamos, né? Era bem avançado pra época. Eu me lembro de um JA que o Levi organizou, que era a morte do JA. Teve irmãos que saíram chorando até, né? Pusemos um caixão ali na frente e tal, e cada um olhava e via no espelho ali a sua face. Eram muito criativos os programas que tinham naquela época. Outra coisa também que eu trabalhei aqui na igreja foi na comunicação com o Guilmar. Vocês conhecem, que fica filmando aí direto agora, né? É um rapaz muito organizado, muito bom trabalhar com ele. E, naquela época, a gente implantou na igreja o boletim informativo. Então, nós rodávamos uma página, depois rodávamos outra e colávamos. Isso a gente ia na sexta-feira até meia-noite, meia-noite e meia. Imagina o sábado de manhã como nós estávamos, né? Mas o boletim saía. Então, são coisas que, quando a gente senta, a gente começa a lembrar. A gente traz, cada um tem a sua lembrança, né? E muitas pessoas que passaram aqui pela igreja deixaram muito saudades também. Alguns permanecem na fé, outros, infelizmente, já não estão. Outros também já não estão entre nós também. Mas nós temos a esperança que, naquele grande dia, vamos ter uma reunião muito boa lá na Árvore da Vida. Porque muita gente já marcou encontro comigo lá. E eu quero só ver se vamos estar todos juntos lá, não é? Que Deus abençoe a todos aqui e que continuem esse trabalho. Porque José Bonifácio era conhecido nas sociais assim, os meninos de José Bonifácio vão estar? Ah, se vão, é boa social. Então, que vocês continuem esse trabalho. Que José Bonifácio sempre esteja na liderança dos projetos, das coisas assim. Não para se engrandecer, mas justamente para envolver esses jovens. Porque o mundo oferece muita coisa. Mas nós queremos que nossos jovens fiquem aqui na igreja. E que daqui a 30 anos, né? Se Cristo não vier, esperamos que venha antes, né? Que possamos estar comemorando mais ainda. E muito mais jovens também na igreja. Que Deus abençoe a todos. É importante saber que nós temos família em vários lugares. Quando eu vim aqui para a Coab, eu estava desejoso em conhecer mais família da igreja de Ventista, sétimo dia. Isso foi no ano de 82. Encontramos o irmão Vanderlei e Maria do Socorro saindo do seu apartamento. Mas eles já estavam saindo porque a hora de ônibus passava assim por hora, né? E eles estavam saindo para vir para a igreja naquele momento. E eu pude falar em poucas palavras, onde que é a igreja de Ventista aqui, né? E eles falaram, olha, eu vou estar esperando vocês lá e vou abanar para vocês com um lenço. Na onde vocês vão descer. Então vocês pegam o próximo ônibus. A igreja José Bonifácio, quando nós viemos para cá, foi assim uma alegria muito grande. E que nós pegamos muita amizade com os irmãos. E tudo era motivo de a gente estar reunido. E foi daqui da igreja do Bonifácio, onde saiu um outro grupo. E a gente sempre estava reunido com outras famílias no sábado à tarde. Tivemos muitas amizades também. E a igreja de José Bonifácio nós temos assim no nosso coração. Porque tivemos muitas amizades e os irmãos têm nos acolhido. E nós somos muito felizes por participar dessa igreja. Essa igreja tem sido uma luz aqui no lugar. Onde nós temos falado do evangelho. E quando a gente anda pela Coab, sempre a gente recebe boas notícias falando da igreja do José Bonifácio. É uma igreja que trabalha muito, é missionário. E nós sabemos que essa igreja trabalha para a pregação do evangelho. Para assim abreviar a volta de Jesus. Eu saúdo a minha igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz em estar falando da nossa igreja. Quando eu vim para a igreja Adventista, ela era ainda que um sonho. Eu morava ali na Silvio Barbini, na frente da igreja, na frente da casa de um Adventista. E os Adventistas, para se encontrarem, colocaram os nomes nos postes. E a minha vizinha achou a igreja Adventista. Reuniram-se na casa de um irmão chamado Moacir. Mas logo conseguiram um grupinho. E ela me convidou para mim, para esse grupinho. E quando eu cheguei nesse grupinho, o primeiro pastor que eu vi pregando para mim era o Livisto. Vestido num ternão branco e pregando. E eu me apaixonei por essa igreja. Aí comecei a vir algumas vezes. Eu participei de muitas coisas importantes. Uma delas que marcou a minha vida foi o Clube de Desbravador. Nós dirigimos esse Clube de Desbravador, o Águia do Leste. Uma época muito difícil. Nós trabalhamos com a Adra quando começou essa igreja. Eu vi o pastor Álvaro Martinho chorar. Porque não tinha dinheiro para pagar os pedreiros que vieram do Nordeste. Ainda estávamos no primeiro piso lá dos jovens. E eu, a irmã Graça e a irmã Eroildes, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós botamos uma barraca na frente de um congresso que o pastor Brionha fez ali no Belém. E o irmão Paulo levava a gente em cima do caminhão. Lá nós levávamos o fogão. Levávamos os refrigerantes, os sucos. Os irmãos todos participaram, um fazia bolo, outro fazia pão. E nós conseguimos naquela semana todo o dinheiro para pagar os pedreiros daquele mês. Foi uma experiência marcante que nunca vai se apagar na minha vida. Eu sou uma pessoa que sou muito grata a meu Deus. Porque eu não sou uma pessoa que tenho estudo, não tenho nada. Mas fomos usadas por Deus para fazer um grande trabalho para o Senhor. Os meus filhos hoje são formados por causa dessa igreja. Porque no dia que nós entramos nela, eu sabia que transformaria a vida dos meus filhos. Eles estudaram no colégio, se formaram e hoje são membros da igreja da Vila Matilde. Eu tenho que agradecer muito a esse Deus maravilhoso. E o conselho que eu dou para os demais. Não tire seus filhos do clube de desbravador. Bom, boa tarde, um bom dia. E eu estou muito feliz aqui hoje de poder dar o meu testemunho de como eu conheci a igreja Adventista do Conjunto do José Bonifácio. Eu me tornei Adventista com a idade de 15 anos, através da minha avó, que já era Adventista há mais de 60 anos. Naquela época eu ficava em um pequeno grupinho em Vila Santana. E um dia, três irmãos lá, juntamente com o meu primo Oswaldo, que muitos de vocês também conheceram, me convidaram para vir assistir um programa JA, no grupinho aqui em cima. Isso foi lá pelo meio maio, junho de 1984. Eu entrei e fiquei encantado com a igreja. Chovia muito, mas muito, e a igreja estava esbarrotada. E de repente eu vi um conjunto que o vagão tinha, o pastor Wagner tinha montado na altura. Eu me lembro do INE, eu me lembro de muitos rostos. Participei de um programa JA, fiquei fascinado com a igreja. Fui muito bem acolhido. Nós tínhamos muitas atividades, JAs todos os sábados, nossos programas de Natal, nossos programas de Dia das Mães. Enfim, nós tínhamos sempre boas programações. Nós éramos um grupo de jovens muito unidos. Eu vivia praticamente Levi, Edivaldo, Jorge, Dálcio. A gente dormia sempre na casa lá do Levi, praticamente todo sábado à noite. A gente passeava, a gente organizava nossas colonias. Depois eu me entornei muito na equipe jovem, participei de muitas programações. O primeiro programa de Natal que eu participei, eu parecia um anjo caído, todo escangalhado em cima de uma escada. Eu tenho uma foto, inclusive, aqui provavelmente nós vamos escanear, vocês vão ver. Realmente nós não tínhamos recursos praticamente nenhum. Mas nós tínhamos tanta vontade de fazer as coisas. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de ter voltado. Estou feliz porque nós temos uma igreja lindíssima, é fruto do nosso trabalho. Eu tenho a minha pequena participação. Não sei quantos tijolinhos eu coloquei nesta igreja, mas fico muito, muito feliz de poder participar desta grande festa. Sei que nós vamos ter a oportunidade de rever irmãos que eu não vejo há muitos e muitos anos. E lembro também de alguns membros que já faleceram, que mudaram para outros estados. Enfim, eu tenho certeza que essa festa vai ser maravilhosa. E eu fico imaginando como que não vai ser a nossa festa lá no céu. Bem, irmãos, eu quando conheci a igreja Adventista, eu conheci a igreja já namorando com a graça. E os pais dela eram Adventistas. Quando eu me mudei para a Coab, eu estava aqui no início do salão. Estava aqui bem no comecinho. E eu me lembro que na época, a nossa igreja, ela era, existiam algumas denominações que também usavam o salão. Então, nas quartas, nos domingos, no sábado, nós tínhamos que desmontar a igreja. E na época, nós tínhamos um órgão. E esse órgão era muito pesado. E esse órgão era guardado na casa do irmão Moacir. E nós subíamos três ânsis de escada para levar o órgão. E esse processo era toda quarta, sábado, domingo. Mas naquela época, a gente fazia com muito prazer. Era muito gostoso. Então, eu me lembro, irmãos, que aqui existia o pioneiro da igreja, que foi o irmão Moacir. E o irmão Moacir, ele foi quem me deu os estudos bíblicos. E quando o Moacir começou a me dar o estudo bíblico, eu estava tão entusiasmado que ele não terminou a série de estudos. Eu, antes de terminar a série de estudos, eu já me batizei. E eu me lembro de muitos irmãos do passado. O irmão Adiel, o irmão Osvaldo, o irmão Livingston. Algumas pessoas que participavam conosco no começo. A irmã Tereza, o irmão Edivaldo. E eu me lembro também, irmão, do primeiro pastor, o pastor Haroldo. E ele era um pastor, assim, muito amigo da gente. Depois veio o pastor Laércio. E a arrancada dessa igreja, mesmo, realmente começou com o pastor Livio Borrelli. É um pastor que a gente tem muita saudade do pastor Livio Borrelli. Boa tarde. Eu sou a irmã Graça, esposa do Antônio Lima. E nós viemos para cá... Que ano mesmo? 1981. 1981. Foi quando nós conhecemos... Meus pais já eram Adventistas. Mas eu não queria saber da Igreja Adventista. Foi quando eu cheguei aqui, com os meus filhos pequenos, que eu vi que era necessário a pessoa ter uma religião. Aí eu fui procurar a Igreja Adventista. Numa sexta-feira eu saí daqui e falei para o meu esposo... Hoje, essa semana, eu vou procurar a Igreja Adventista e vou frequentar. Aí, quando eu saí, eu encontrei uma placa, uma seta para cá. Igreja Adventista. Aí eu fui no sábado, eu troquei as crianças e fui. E a primeira pessoa, quando eu entrei na igreja, eu conheci, foi o irmão Moacir. Aí ele perguntou o meu nome, né? Falou onde eu morava. Eu falei que morava no prédio 9832B, da mesma rua que ele. E, à tarde, ele veio me fazer uma visita, que conheceu o meu esposo. Aí foi com ele que ele pegou a amizade e fomos todos para a igreja. E foi, acho que, um dos primeiros batismos que teve aí. Eu me batizei primeiro. Foi um dos primeiros batismos. Depois batizou o Márcio e a Patrícia. E o último, quem batizou, foi o meu esposo. Mas só que ele se batizou na Parada 15. Então, quando eu cheguei na igreja, a primeira pessoa que eu fiquei muito amiga foi da Vera, do Oséias. Ela me levou para a escolinha. Nossa, isso aí foi um presente de Deus. Foi ali que eu comecei a aprender, a falar, a me desenvolver. Foi ali na escolinha. Nossa, e foi um papel muito bom. Aí comecei a pegar amizade com as pessoas, inclusive com a irmã Tereza, que foi uma mãe para mim. Ela me ajudou muito, tanto ela como a Marilene. Elas me ajudavam muito, porque eu tinha criança pequena. Quando eu precisava de sair, elas que ficavam com as minhas crianças, a irmã Tereza. Então, eu até chamava ela de mãe. Aí que eu comecei a trabalhar na Adra. Trabalhei na Adra. Depois eu fui para a Diaconisa, mas não gostei muito. Aí voltei a Adra e estou até hoje. E eu me sinto honrada por isso, né? Por eu ter trabalhado na igreja, por eu ter começado aqui no grupinho.